Só Mix Studio, gravando a galera Mostrando o rabetão, ver essas novinhas descendo até o chão Empinando, rebolando e mostrando o rabetão Cachaça, piseiro, põe rapariga São essas quatro coisas que acabam com minha vida Piseiro eu não lago, cachaça não vou deixar Põe rapariga, tá no meu DNA Cachaça, piseiro, põe rapariga São essas quatro coisas que acabam com minha vida Piseiro eu não lago, cachaça não vou deixar Põe rapariga, tá no meu DNA Alô, bem dez! Porra, filho de varão! Puta que pariu, mas vejo o que aconteceu Hoje bem cedinho encontrei um amigo meu Me fez um convite que eu não pude rejeitar Ir pra vaquejar na bebê e rapariga Ver essas novinhas descendo até o chão Empinando, rebolando e mostrando o rabetão Ver essas novinhas descendo até o chão Empinando, rebolando e mostrando o rabetão Cachaça, piseiro, põe rapariga São essas quatro coisas que acabam com minha vida Piseiro eu não lago, cachaça não vou deixar Põe rapariga, tá no meu DNA Cachaça, piseiro, põe rapariga São essas quatro coisas que acabam com minha vida Piseiro eu não lago, cachaça não vou deixar Põe rapariga, tá no meu DNA Cachaça, piseiro, põe rapariga São essas quatro coisas que acabam com minha vida Piseiro eu não lago, cachaça não vou deixar Põe rapariga, tá no meu DNA Cachaça, piseiro, põe rapariga São essas quatro coisas que acabam com minha vida Piseiro eu não lago, cachaça não vou deixar Põe rapariga, tá no meu DNA Olha a zoeira, olha a zoeira Chegou fim de semana e já é sexta-feira Olha a zoeira, olha a zoeira Saiu de casa hoje, só volto segunda-feira Zeca do Piseiro Que chique hein Chegou fim de semana, vou me preparar Botar minha butina e meu cavalo, eu vou selar Piseiro é na roça, não tem frescura não A galera tá chegando pra arrastar o pé no chão O piseiro é na roça, não tem frescura não As novinhas, coroa, pira no meu paredão Olha a zoeira, olha a zoeira Chegou fim de semana e já é sexta-feira Olha a zoeira, olha a zoeira Saiu de casa hoje, só volto segunda-feira Olha a zoeira, olha a zoeira Chegou fim de semana e já é sexta-feira Olha a zoeira, olha a zoeira Saiu de casa hoje, só volto segunda-feira Alô, Roger Soares Tamo juntos! RKP é o cara dos Pits Chegou fim de semana, vou me preparar Botar minha botina e meu cavalo, eu vou selar Piseiro é na roça, não tem frescura não A galera tá chegando pra arrastar o pé no chão O piseiro é na roça, não tem frescura não As novinhas, coroa, pira no meu paredão Olha a zoeira, olha a zoeira Chegou fim de semana e já é sexta-feira Olha a zoeira, olha a zoeira Saiu de casa hoje, só volto segunda-feira Olha a zoeira, olha a zoeira Chegou fim de semana e já é sexta-feira Olha a zoeira, olha a zoeira Saiu de casa hoje, só volto segunda-feira Olha a zoeira, olha a zoeira Chegou fim de semana e já é sexta-feira Olha a zoeira, olha a zoeira Saiu de casa hoje, só volto segunda-feira Olha a zoeira, olha a zoeira Chegou fim de semana e já é sexta-feira Olha a zoeira, olha a zoeira Saiu de casa hoje, só volto segunda-feira Chapéu na mão, botina no pé Ficabe preparada e lotadinha de mulher Dinheiro no bolso, liguei meu paredão Não vinha preparada com a mão no chão Chapéu na mão, botina no pé Ficabe preparada e lotadinha de mulher Dinheiro no bolso, liguei meu paredão Não vinha preparada com a mão no chão O piseiro começou, sempre é hora pra acabar A novinha preparada, tá doidinha pra quicar Ela joga a rabeta, desce até o chão Macharada enlouquece com um pancadão O piseiro começou, sempre é hora pra acabar A novinha preparada, tá doidinha pra quicar Ela joga a rabeta, desce até o chão Macharada enlouquece com um pancadão Chapéu na mão, botina no pé Ficabe preparada e lotadinha de mulher Dinheiro no bolso, liguei meu paredão Não vinha preparada com a mão no chão Chapéu na mão, botina no pé Ficabe preparada e lotadinha de mulher Dinheiro no bolso, liguei meu paredão Não vinha preparada com a mão no chão O piseiro começou, sempre é hora pra acabar A novinha preparada, tá doidinha pra quicar Ela joga a rabeta, desce até o chão Macharada enlouquece com um pancadão O piseiro começou, sempre é hora pra acabar A novinha preparada, tá doidinha pra quicar Ela joga a rabeta, desce até o chão Macharada enlouquece com um pancadão Mais uma do R. Café, a startup do sucesso A galera postando sextou Mas hoje eu não vou sextar Na pega aqui do seu João A cerveja acabei de acabar E ela tá me provocando com a foto Que acabou de postar E eu tô ficando louco Imaginando se ela me ocultar Bebê, eu vou beber, bebê, eu vou beber Se eu for pra UTI a culpada é você Bebê, eu vou beber, bebê, eu vou beber Se você não me quiser tua amiga vai querer Bebê, eu vou beber, bebê, eu vou beber Se eu for pra UTI a culpada é você Bebê, eu vou beber, bebê, eu vou beber Sabe aquela tua amiga quer colar no meu apê A galera postando sextou Mas hoje eu não vou sextar Na pega aqui do seu João A cerveja acabei de acabar E ela tá me provocando Com a foto que acabou de postar E eu tô ficando louco Imaginando se ela me ocultar Bebê, eu vou beber Bebê, eu vou beber Se eu for pra UTI a culpada é você Bebê, eu vou beber Bebê, eu vou beber Se você não me quiser tua amiga vai querer Bebê, eu vou beber Bebê, eu vou beber Se eu for pra UTI a culpada é você Bebê, eu vou beber Bebê, eu vou beber Sabe aquela tua amiga quer colar no meu apê Bebê, eu vou beber, bebê, eu vou beber, se eu for pra UTI a culpa é você Bebê, eu vou beber, bebê, eu vou beber, nada que ela tua amiga quer colar no meu apê Já está anoitecendo a saudade vai batendo dentro do meu coração A distância não separa, dá pra ver na minha cara eu tô sofrendo de paixão Tá fazendo algum tempo que uma coisa aqui por dentro tá doendo pra valer Também vieram me falar, você não para de chorar e não consegue me esquecer Também vieram me falar, você não para de chorar e não consegue me esquecer Desse dia eu vou me embora, vou encontrar o meu amor Comprei a passagem agora e estou indo sem demora pra gente fazer amor Desse dia eu vou me embora, vou espantar a solidão É com o beijo da morena que o amor entra em cena doando com paixão Desse dia eu vou me embora, gastar as botas no bailão Vou dançar no belo chute dando cheiro no cangote Já está anoitecendo a saudade vai batendo dentro do meu coração A distância não separa, dá pra ver na minha cara eu tô sofrendo de paixão Tá fazendo algum tempo que uma coisa aqui por dentro tá doendo pra valer Também vieram me falar, você não para de chorar e não consegue me esquecer Também vieram me falar, você não para de chorar e não consegue me esquecer Desse dia eu vou me embora, vou encontrar o meu amor Comprei a passagem agora e estou indo sem demora pra gente fazer amor Desse dia eu vou me embora, vou espantar a solidão É com o beijo da morena que o amor entra em cena doando com paixão Desse dia eu vou me embora, gastar as botas no bailão Vou dançar no belo chute dando cheiro no cangote Eita, já não tem mais solidão Chapéu na mão, botina no pé Ficape preparada e lotadinha de mulher Dinheiro no bolso, liguei meu paredão Novinha preparada com a mão no chão Chapéu na mão, botina no pé Ficape preparada e lotadinha de mulher Dinheiro no bolso, liguei meu paredão Novinha preparada com a mão no chão O piseiro começou sem ter hora pra acabar A novinha preparada tá doidinha pra quicar Ela joga a rabeta, desce até o chão Macharada enlouquece com um pancadão O piseiro começou sem ter hora pra acabar A novinha preparada tá doidinha pra quicar Ela joga a rabeta, desce até o chão Macharada enlouquece com um pancadão Chapéu na mão, botina no pé Ficaba impreparada e lotadinha de mulher Dinheiro no bolso, liguei meu paredão Novinha preparada com a mão no chão Chapéu na mão, botina no pé Ficaba impreparada e lotadinha de mulher Dinheiro no bolso, liguei meu paredão Novinha preparada com a mão no chão O piseiro começou, sem ter hora pra acabar A novinha preparada tá doidinha pra quicar Ela joga a rabeta, desce até o chão A charada enlouquece com um pancadão O piseiro começou, sem ter hora pra acabar A novinha preparada tá doidinha pra quicar Ela joga a rabeta, desce até o chão A charada enlouquece com um pancadão Isso não é música, bebê, é safadeza Vai dizer que tu não gosta Alô, me diz onde você está Fala que eu vou te encontrar Tô precisando falar contigo Não sei o que fez com meu coração Quando chega a notificação O motel é o meu destino Vem beijando a minha boca e falar no ouvido Vem tirando minha roupa, passando amor comigo Vem beijando a minha boca e falando no ouvido Vem tirando minha roupa, fazendo amor comigo Do gostado proibido Alô, me diz onde você está Fala que eu vou te encontrar Tô precisando falar contigo Não sei o que fez com meu coração Quando chega a notificação O motel é o meu destino Vem beijando a minha boca e falando no ouvido Vem tirando minha roupa, fazendo amor comigo Vem beijando a minha boca e falando no ouvido Vem tirando minha roupa, fazendo amor comigo Do gostado proibido Vem beijando a minha boca e falando no ouvido Vem tirando minha roupa, fazendo amor comigo Vem beijando a minha boca e falando no ouvido Vem tirando minha roupa, fazendo amor comigo Do gostado proibido Simbora Nelson Matos, a voz do vaqueiro Não sei qual o motivo por que você me deixou Nas redes sociais todas me bloqueou E eu fiquei sofrendo sem saber o que fazer Resolvi tomar todas pra tentar te esquecer Uma foto na piscina com a garrafa na mão Postei no meu status, já nos bloqueou então Tu quer, tu quer, mas tá metendo louco Tu quer, tu quer, volta pro nego de novo Tu quer, tu quer, volta pro nego de novo Não sei qual o motivo por que você me deixou Nas redes sociais todas me bloqueou E eu fiquei sofrendo sem saber o que fazer Resolvi tomar todas pra tentar te esquecer Uma foto na piscina com a garrafa na mão Postei no meu status, já nos bloqueou então Tu quer, tu quer, mas tá metendo louco Tu quer, tu quer, volta pro nego de novo Tu quer, tu quer, mas tá metendo louco Tu quer, tu quer, volta pro nego de novo Tu quer, teu, volta pro nego de novo Aquele trato de ontem à noite mexeu comigo Foi love, gostoso, tapa na cara, que é isso Nosso corpo suado, palavra, excitação no ouvido Foi mordida, puxão de cabelo, deu nisso Amor suado, safado, gostoso, e ela falando Não para, coloca, não tira, que eu tô gostando Amor suado, suado, gostoso, e ela falando Não para, coloca, não tira, que eu tô gostando Tá querendo bis, tá querendo bis Manda localização que eu já vou Eu tô pedindo bis, eu tô pedindo bis Prepara sua raba que o pai já chegou Tá querendo bis, tá querendo bis Manda localização que eu já vou Eu tô pedindo bis, eu tô pedindo bis Prepara sua raba que o pai já chegou R. Café, o cara dos bis Aquele trato de ontem à noite mexeu comigo Foi logo e gostoso, tapa na cara, que é isso Nossos corpos suados, palavras, excitação no ouvido Foi mordida, puxando de cabelo, deu nisso Amor suado, safado, gostoso, e ela falando Não para, coloca, não tira, que eu tô gostando Amor safado, suado, gostoso, e ela falando Não para, coloca, não tira, que eu tô gostando Tá querendo bis, tá querendo bis Manda localização que eu já vou Eu tô pedindo bis, eu tô pedindo bis Prepara sua raba que o pai já chegou Tá querendo bis, tá querendo bis Manda localização que eu já vou Eu tô pedindo bis, eu tô pedindo bis Prepara sua raba que o pai já chegou Música